Olá, amantes de sérios! Vamos às notícias da semana! Antes de começar o vídeo, eu peço aqui pra você já curtir e compartilhar o vídeo com os amigos e também se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito. Para se inscrever é muito fácil, é só clicar no botão inscreva-se vermelho aqui embaixo do vídeo ou clicar no logo do site, aqui do seu lado direito, inferior e é só clicar que você já vai se inscrever no canal, tá bom? Há alguns dias, e também na próxima semana, e eu acho que também um pouquinho na próxima está acontecendo os painéis da Associação dos Críticos Televisivos lá nos Estados Unidos acontece duas vezes por ano, agora está nos painéis de verão, onde muita notícia acontece. Então, eu vou fazer pequenos blocos, mais ou menos, para tentar resumir bem o que está acontecendo. Começando pela Amazon, a plataforma de streaming confirmou que Lore e Forever estão canceladas Lore era uma antologia de horror que durou duas temporadas e Forever, que tinha a Maya Rudolph e o Fred Armisen no elenco foi cancelada após uma temporada Transparent, a musicale finale, que vai ser o episódio final com duas horas de duração para encerrar a série, ganhadora de diversos prêmios vai chegar em 27 de setembro pela Amazon A série animada adulta Undone, com o Bobby Roderick no elenco, a Rosa Salazar baseada no conto do Philip K. Dick vai chegar em 13 de setembro The Expense, cuja quarta temporada chega em 13 de dezembro já foi renovada para a quinta temporada Carnival Row, que tem a primeira temporada estreando dia 30 de agosto e tem o Orlando Bloom e a Cara de la Vini no elenco também já foi renovada para a segunda temporada A Amazon confirmou que ainda não há planos para novos episódios de Patriot, Too Old, To Die Young e The Romanoff Eles não falam em cancelamento, apenas que não há planos para uma próxima temporada, para novos episódios A Janelle Monneves é a protagonista da segunda temporada de Homecoming A minissérie Homecoming, que é baseada em um podcast tem o Sam Esmiel como um dos produtores ele é o criador de Mr. Robot Julia Roberts, ela continua com a produção executiva da série e detalhes ainda não foram revelados mais sobre como vai acontecer a segunda temporada mas chega em 2020 pela plataforma Outra série que chega em 2020 é a série baseada em O Senhor dos Anéis além de ter revelado toda a equipe técnica com diretores, soteiristas e produtores e questão de figurino e tudo mais você pode conferir no Instagram do site que está linkado aqui na descrição A Amazon confirmou o primeiro nome no elenco que é a atriz Markella Kavanagh ela vai interpretar uma personagem chamada Tira detalhes sobre o enredo ainda não foram realmente abordados mas vai se passar durante a segunda era dos contos do J.R.R. Tolkien durante a ascensão e a queda da cidade de Númeror quando o Sauron tem o anel e tudo mais então vai se passar nessa época chega em 2020 A Starz também confirmou nesta semana durante o TCA que vai estar fazendo uma série prequela de Ligações Perigosas a série é baseada em um livro de mesmo nome e que teve também uma adaptação cinematográfica em 88 com a Green Close como protagonista vai focar bem no começo da história da Marquesa e do Visconde outros detalhes ainda não foram revelados mas que já está em desenvolvimento pela Starz A emissora também confirmou que Outlander, a quinta temporada chega só em 2020 a razão é pela questão de programação da emissora e também que a Mary J. Blige vai ser a protagonista de uma série derivada de Power que estreia agora a sua sexta temporada em agosto cinco episódios, depois mais cinco a partir de janeiro a série vai se chamar Power Book 2 Ghost agora detalhes sobre a personagem realmente sobre a história não foram revelados mas deve chegar em 2020 Netflix confirmou algumas coisas também Big Mouth a animação criada pelo Nick Crow foi renovada para mais três temporadas a terceira temporada chega ainda em 2019 a quinta temporada de Lucifer que também vai ser a última vai ter na verdade 16 episódios, não mais 10 chega em 2020 Designator Survivor foi novamente cancelada a terceira temporada não atingiu o esperado então a terceira temporada foi lançada em 7 de junho então não vai ter uma nova temporada e a série brasileira O Escolhido foi renovada para a segunda temporada que chega já em novembro e a Gisele Thier está confirmada no elenco o Hulu confirmou uma nova série com a Amy Schumer que vai ser criada, escrita, dirigida, estrelada, produzida pela atriz, pela comediante se chama Love Bad, mas outros detalhes não foram revelados o Maharsha Ali, ganhador de dois Oscars já o último por Green Book no Oscar desse ano vai fazer uma participação especial da segunda temporada de Rummy que chega em 2020 pela plataforma americana série Reprisal que tem a atriz Abigail Spencer e o Rodrigo Santoro no elenco chega em 6 de dezembro pela plataforma americana a série Dollface com a Shane Mitchell estrelada principalmente pela Kat Dennings e também pela Brenda Song chega em 15 de novembro pela plataforma o Hulu também está produzindo uma, desenvolvendo uma série baseada em Guia do Mochileiro das Galáxias a saga que começou no rádio britânico e se transformou em uma série de livros do Douglas Adams que ganhou um filme em 2005 com o Martin Firmezo e da Chanel e o Alan Rickman e o Stephen Fry está sendo desenvolvido não tem muitos detalhes ainda de atores e tudo mais mas está em desenvolvimento o Hulu também confirmou que a terceira temporada de Marvel's Runways vai estrear em 13 de dezembro e por fim The Hands of the Tales que está exibindo sua terceira temporada já está renovada por uma quarta a FX confirmou nesta semana que o Jeff Bridges vai ser o protagonista de The Old Man que é uma nova série baseada em um livro o que conta a história de um ex-agente da CIA que saiu dessa vida de espião mas precisa voltar quando há problemas como sempre deve chegar em 2020 mais ou menos a série a Showtime confirmou que a segunda temporada de Kitten que chega ainda em 2019 que é estrelada pelo Jim Carrey vai ter as participações especiais de Eric Roberts que vai ser um executivo da Amazon que se interessa pelo programa do personagem de Carrie e também a Mae Whitman que é uma vendedora de um dispensário de maconha medicinal na Califórnia e que gosta de assistir o programa do personagem do Jim Carrey quando está fumando a sua erva a NBC confirmou nesta semana que a décima primeira temporada de William Grace a terceira do Revival vai ser a última da série teoricamente definitiva a série chega em 2020 pela NBC a TV Land confirmou que Younger vai ter uma sétima temporada a série aqui no Brasil é exibida pelo canal E a série Animal Kingdom também foi renovada para a quinta temporada pela TNT lá nos Estados Unidos aqui no Brasil a série é exibida pela NBC CBS cancelou The Code após uma temporada a série que tinha o Luke Mitchell no elenco contava a história de fuzileiros navais que precisam ser os investigadores os promotores os advogados de alguns casos envolvendo os próprios fuzileiros navais quem contou a notícia foi uma das atrizes via Twitter e foi confirmada depois pela CBS mas algumas boas notícias para encerrar o vídeo a primeira é que a HBO renovou Los Spookies para a segunda temporada Insecure chega em 2020 uma das novidades que a Issa Rae contou nessa passagem pelo TCA é que a temporada vai ter 10 episódios e Silicon Valley vai chegar a sexta temporada a última temporada com apenas 7 episódios vai chegar em outubro pela HBO e por fim o Globoplay confirmou que sessão de terapia a quarta temporada que tem o Celton Melo e a Morena Bacarin como protagonistas chega em 30 de agosto pela plataforma são 32 episódios eles foram gravados entre janeiro e fevereiro aqui em São Paulo e chega somente em 2020 pelo GNT as notícias de hoje ficam por aqui novamente eu peço para você curtir o vídeo compartilhar com os amigos do canal e também se inscrever caso você ainda não tenha se inscrito se você quiser saber mais informações é só acessar o site que está linkado na descrição e também acessar as nossas plataformas as nossas mídias sociais Twitter, Facebook e o Instagram tem coisas que só vão para essas plataformas então fique de olho porque tem alguns vídeos e fotos que só vão para as mídias sociais também siga curta e compartilhe com todo mundo deixe seu comentário caso você construiu alguma notícia e até a próxima